Música 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 Que carro é esse Gu? Twingo? Não, tweed Twingo? Nossa O cara falou Twingo Música 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 Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, começando mais um vídeo com o maravilhoso Gol G3 rebaixado, a gente vai começar a parte, se eu não me engano 7 da saída de eventos, esse evento, esse conteúdo, esse tipo de conteúdo que a gente trouxe da gringa pra cá, vocês estão adorando, onde a gente já fica mostrando pra vocês os carros saindo, os carros desfilando e tudo mais, que deixe bem claro, não precisa acelerar pra sair no vídeo, a gente tá gravando os carros saindo, se o carro for bonito você vai sair, é só você passar, a gente não incentiva ninguém a acelerar, a gente pede pra não acelerar, mas vai ter acelerado no vídeo, é normal, os carros tão aí pra isso, e tamo junto, deixa aquele likezinho de tetra, porque é muito fácil, se eu que não mexo dedo consigo, imagina você, não se esqueça que esse tetraplástico sexy aqui, eu sou mais sexy, antes eu falava que eu quero o tetraplástico sexy do Brasil, mas tô mostrando, achei que eu sou o tetraplástico sexy do mundo, mas eu vou fazer uma votação lá no meu Instagram depois, a gente vai, tô passando só pra lembrar vocês, que tem vídeo todo santo dia aqui no canal, pelo menos um, às vezes tem até dois, então se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum, fechou? Agora, bora pro vídeo Agora, bora pro vídeo Não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele saiu com uma suspensão, acho que é fixa, né, levantou a rodinha traseira direita, tava parecendo quando o cachorro vai mijar, fica só de três patinhas, levanta de trás assim, ó, acho que o dono vai ficar puto, mas o que parece, parece Opa 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 Rapaziada, repito, não precisa sair acelerando pra sair no vídeo. Carro bonitão, dá aquela desfilada top, a gente vai por 7 de qualquer jeito. Que carro é esse, Gu? Twingo? Não, Twidge. Twingo? Nossa, o cara falou Twingo! Meu Deus! Não, não é Twingo, eu ia falar um carro parecido com ele. Eu não lembro qual que era. Para de rir, babaca! Não, não, não é выбora! Oh meu Deus! Estran óculos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda vamos preparar um desse, foda-se. Vou colocar o motor de SI também. Mais um automático. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 1. A lanterna daquele Up, mano. Maravilhosa. E 2. O bagulho deu uma saída de lado, foi a impressão minha ali. Foi, foi. Acorde V6. Vai ser bom esse carro quando ficar pronto. Agora, olha o upzinho. Tá bonitinha também, hein? Olha a linha de peso. É pra Civic, né? É BM, né? Ah, não. Parece. Não tem torque. Ó, e se você tá precisando de alguma peça pro seu carro? Seja para-choque, lanterna, bateu, raspou, quer trocar, quer som, tudo. Vai nascer acessórios, rapaziada? É, patrocina a gente. Um monte de peça dos meus carros a gente pega lá. Tá aqui, tem na descrição também, mano. Só clicar na descrição, você vai ver. E eles têm o melhor preço, velho, de verdade. O bagulho é bom. É bom. Pai tá indicando porque é bom. E é barato, então. O bagulho é bom. 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 Mano, eu falei que tava com o dono do Corcinha aqui, ele falou que vai jogar o motor 2.0 no carro, mano. O carro já tá bonito pra caralho. É uma azul com a rodinha da hora, vai ficar bonito. E aquela Q3 branca que passou umas 10 vezes que ela tá linda. Passou umas 10 vezes aqui, tá com 260 cavalos, se não me engano, o que ele falou de motor, 4x4. Tá meio bagulidão pra ver que na hora que ele saiu, o bagulho gripou demais, tá ligado? Aí eu chamei ele, a gente trocou uma ideia aqui, o bagulho tá da hora, mano. O carro desse bem pra muita gente, viu? Rapaziada, olha que muito louco. O nome desse é evento, assim, a galera só fez um evento bem eficiente, que é da All Cars Club. Tá aparecendo aqui o Instagram deles, pra vocês seguirem eles lá, que eles são muito fera. Da Zona Sul aqui, eu não conheço nenhum rolê melhor do que deles. E, mano, eles tão fazendo um evento bem eficiente. Olha o tanto de coisa que eles conseguiram, velho. Na moral, eu fui na hora com essa viatura atrás, tá ligado? Pra dar aquele charme. Mas queria dar meus parabéns pra toda a organização da All Cars Club, velho. Tá muito bem organizado e arrecadaram coisa pra crema. Quanta gente não vai ser ajudada graças a eles. Tá de parabéns, mano. Finalmente um esportivo, né, velho? Que dó, que dó que eu tenho aqui. desses caras que não conseguem ver a valeta aqui raspa assim, velho. Vocês viram a faísca aqui? Você viu a faísca que saiu? Ah, eu não cheguei a ver. Nossa, é pior que, mano, engana mesmo, tá ligado? Não dá nem pra falar que os caras é crabaço, porque engana. Eu mesmo já caí quando eu tava dirigindo, agora eu tô sem carro, né, mais nada. Já caí nessa valeta aqui, que ela não parece ser tão funda e subida assim de uma vez. E os caras aceleram achando que tá mais reto. Então não tem tempo de avisar, né? Aí você não sabe quem conhece, quem não conhece. Aí você não sabe, se avisa, você não avisa. Que dó. Meu, que faísca que deu o bambu. Sabe o carro que é esse? É o Honda. Civic. Opa! Tá, tá, pô? Tá, pô, tá, pô, tá, pô. Mas gosta, né? É literalmente o prelude mais bonito que eu já vi pessoalmente, velho. Puta que barulho, que bom gosto que esse maúdo tem. Ah, e respondendo, é o Honda prelude. Que bom gosto aí, tu, olha, tu não é minha cara. Você viu a labareta que veio? Labareta, é. Labareta. Olha lá, tiveram que chamar até um carro pra levar o tanto de coisa que conseguiram aí. Rapaziada, parabéns pra todo mundo que doou e parabéns pra organização, velho. Pelo menos a doação vai chegar rápido, né? Agora eu tiro uma dúvida. No Peugeot 206, a carreira de far speed, você colocaria galo 12 ou galo 24? No Peugeot eu coloco fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 PERA CELTA A CIDADE NO BRASIL 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 AS Screen A CIDADE NO BRASIL A FEAT HUNG A CIDADE NO BRASIL 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 Posso fazer um comentário? Não, f*** se eu sou ao PNL também. Nossa, que grava. Para de gravar acelero desgraça, você só está filmando acelero. Eu estou filmando o que garoto? Filmo os carros desfilando só, vai bonito. Tá, desfila então para mostrar como é. Opa! Caralho, com essa maravilhosa Ranger a gente finaliza. A saída de eventos 7. Está de parabéns a organização aqui do pessoal do All Cars Club. Mas já é meia noite. A minha mulher já está puta porque eu não comprei McDonald's para ela. E eu não quero dormir no sofá. E se ela falar que eu vou dormir no sofá, eu vou dormir no sofá. Porque eu sou tetraplético, eu não tenho muito como me defender. Então, eu só vou ficar no sofá e eu não tenho como sair. Fechou rapaziada, amanhã tem mais vídeo. É subida, viado. Falou, falou, falou. Falou, esse é o tchau para o canal. Até mais, galera. Fui. Encalhou. Olha, quer ver que bagulho engraçado? Olha, olha. Viado, olha a graça. Olha, esse é o pão da cadeira. Esse é o milhante. Esse é o pão da cadeira, viado. Wee, wee, wee. Wee. Wee.